Música Fala aí pessoal, beleza? Fica de hoje com mais um vídeo, essa vez aqui mais um vídeo de CSGO Mais um vídeo de CSGO no canal, essa vez aqui é um vídeo um pouquinho rápido Onde eu não vou jogar, eu só vou mostrar pra vocês aí o meu inventário aqui do jogo E também vou abrir uma caixinha que eu acabei de comprar Uma caixa e uma chave aí que é a caixa de luvas Eu acho que a última caixa que saiu, se eu não estiver enganado, é a caixa de luvas E vamos que vamos, clã, primeiramente vocês estão vendo aqui, cara A minha pautente bem da hora, ouro mestre, ouro 4 ainda Que eu não saio dessa bosta de ouro 4, cara Eu sempre ganho uma, depois perdo, depois ganho, depois perdo, depois ganho Aí é foda, mano, aí é foda, tem que montar uma line bacana pra gente upar E beleza, clã, vou mostrar o meu inventário aqui É, eu tinha muita coisa no meu inventário, cara Muita coisa mesmo, mas era muita coisa bem bosta, cara Eu tinha muita caixa, eu tinha mais de 50, eu acho que mais de 60 caixas Eu também tinha muita coisa que eu não estava usando, cara Eu vendi tudo no mercado e deixei só o que eu estou usando mesmo, no caso Que é isso daqui, a minha faquinha, né, que é a Gut Rock Eu acho que é isso mesmo, Gut Rock Também estou com a minha medalha de serviço 2016 A minha scoutzinha que eu sempre tive A Tec9 também que eu sempre tive Essa cá também que eu curto pra caramba E o meu, no caso, o meu piche, cara O meu grafite, né, porque o prefeito agora Eu acho que vão tirar também os SGO, o grafite Porque estão apagando tudo aí de São Paulo e também do Brasil Vão começar a apagar do Brasil também os grafite Então eu acho que também a Val vai, pode tirar, né, mano Que bosta, velho Que piadinha bosta E aqui é a nossa caixa que a gente vai abrir hoje, galera Caixa de luvas E quem quiser Primeiramente, quem quiser doar alguma coisa pra mim Ou me enviar um presente aí, cara Eu agradeço pra caramba Eu vou estar deixando o link da minha Steam Trade Aqui no primeiro link da descrição do vídeo Quem quiser enviar um presente aí Quem me enviar um presente Eu vou estar adicionando aí na minha lista de amigos aí Eu vou escolher uma galera que está inativa E quem me enviar um presentinho Eu vou estar adicionando aí na minha Steam Quem quiser, é claro, né Se não, obrigado, mano Então, galera, vamos que vamos Deixa eu primeiro só ver aqui O que tem nessa caixa aqui Deixa eu ver como é que eu faço pra ver a caixa Só abrindo, né, cara Vamos ver o que tem aqui nessa caixa É, cara, tem essa SG que é muito bonita Tem essa M4 também que é muito bonita Estraga prazeres Fogo dramático Essa P90 rosa também Cara, essas armas aqui são tudo bonitas, cara Essas daqui não são tão bonitas, mano É, pelo menos eu achei, né, cara E tem a luva, cara Que é o item mais raro e mais caro, né Creio eu, mano Então vamos que vamos, galera Sem mais delongas Vamos tentar a nossa sorte aí Eu só tenho uma chave Só tenho uma caixa Cara, essa crise do Brasil tá foda Ainda mais aqui no Acre, mano Que é tudo caro Então a gente tem que economizar no game aí Então quem quiser doar também chave pra nós Nós aceita, mano, beleza Vamos lá, clã É agora, mano Vamos, caralho Agora Vai, Brasil Cadê a luva? Não passou nenhuma luva ainda, mano Não passou nenhuma luva ainda, mano Ganhou uma 12 que... Será que é rara essa 12? Cara, ela é roxa, mano Uma 12 do exército militar, mano Beleza Não passou nem a faca A luva, a luva não, cara A luva, isso mesmo, cara A luva nem passou naquele... Na roletinha, mano Só pra vocês verem como é da hora a luva, cara Cadê a minha... Cadê a 12 que eu ganhei? Tá aqui, mano Quanto que ela é essa 12? Vamos ver no mercado Vendei no mercado Exatamente... Cadê, cadê? Não tem o preço? Ué Ué Por que não dá pra ver, mano? Trollou o game, cara Hum... O que foi que aconteceu, mano? Tá falando que o meu inventário não tá disponível Como assim? Ah, tá Agora foi 1,66, clã Ah, que merda, cara Ganhei... Nossa, gastei 10 conto Pra ganhar uma 12 de 1,66 Cara, mas eu poderia ter ganhado um item melhor, né? Mas foi o que deu pra hoje, né? Então é basicamente isso, cara Um videozinho bem rápido O meio não só abrindo essa caixa que eu tinha comprado Eu queria abrir junto com vocês Pra... Vai que a gente ganha uma luva aí E a gente comemorar junto, né, clã? Então é isso Espero que você curtiu o vídeo Deixe seu like aí Quem quiser mais vídeo de abrindo caixas aí Tentando a sorte aí Talvez tentando em outros sites aí Recomenda Vocês me recomendam algum site pra me jogar aí Que realmente funciona Que realmente, é... Seja seguro Comenta aí Qual o site que você acha também Da hora aqui pra me tentar a minha sorte lá É nóis Tamo junto Valeu, falou um abraço Até o próximo vídeo E... Fui, clã Que bosta, mano Que bosta, velho Achei que ia vir uma luva boadona Tchau 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 Tchau